...deste primeiro dia do South Summit Brasil. Quem circula por Porto Alegre tem notado um dirigível sobrevoando a cidade desde ontem. A aeronave foi contratada pela Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Estado para divulgar o setor de transporte durante o South Summit. O dirigível tem 46 metros de comprimento, pode levar até uma tonelada de carga e transportar cinco passageiros além do piloto. Neste momento, a aeronave só pode ser usada para publicidade, mas a ideia é que também possa servir para transporte de carga. Preso nesta quarta-feira, envia a mão na região.